Então, vamos fazer a nossa prece, então. Por de tantas reflexões, de tantas questões, vamos aproveitar para a gente orar. Divino Senhor das nossas vidas, deita as tuas bênçãos cheias de misericórdia sobre as nossas almas, Senhor, e vem nos socorrer na nossa imensa necessidade da tua presença nas nossas vidas. Dá-nos, Senhor, a certeza que nos falta de que não nos encontramos sozinhos e que, apesar dos nossos medos e das nossas angústias, das nossas tristezas e da nossa solidão, tu, Senhor, tu que és o Senhor de todas as coisas, estás comigo. Ó, Senhor, precisamos sentir que a tua presença, em derredor dos nossos passos, traz até nós a consolação que nós sentimos falta. Venha até nós dizer, Senhor, da tua misericórdia. Venha até nós dizer que, apesar das nossas culpas, dos nossos tropeços, dos nossos erros, a tua misericórdia é muito maior do que os nossos enganos e que, por conta disso, tu, Senhor, sempre oferecerás para nós a oportunidade de recomeçarmos. Dá, assim, a nós todos a certeza, Senhor, de que tu estás no comando das nossas vidas e que as provas que nos alcançam são menores do que as forças que tu podes nos conceder. rogamos-te assim que tu derrames as tuas bênçãos sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre os nossos conflitos familiares, sobre as angústias que trazemos tão profundas dentro das nossas almas. Socorre, Senhor, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos filhos difíceis, os nossos pais, encarnados ou desencarnados, e os nossos irmãos que sejam, nesse momento, assistidos e envolvidos pelo teu amor. Vem, Senhor da vida, trazer a tua bênção sobre os nossos lares para que a grandeza da tua presença divina se espalhe por todos os cômodos das nossas casas, iluminando todos os ambientes e nos dando a certeza de que tu reinas nesse lugar, Senhor. que a tua presença enche as nossas almas da fé e da certeza da imortalidade, enche as nossas almas da certeza de que a morte não existe e que mesmo que nós tenhamos experimentado a perda dos nossos entes queridos, que o amor que tu tens pelas tuas criaturas se derrame sobre as nossas almas, nos trazendo conforto e consolação por sabermos que a morte não existe, Senhor, e que aqueles que partiram hoje pelos laços da chamada morte estão agora do outro lado para continuarem a sua caminhada. Te pedimos assim por todos aqueles que no dia de hoje estão desencarnando, por todos aqueles que estão retornando ao mundo espiritual, que o teu amor infinito se derrame por todas essas almas, Senhor, auxiliando-a nos processos de adaptação à realidade que retornam. Recebe assim os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos filhos que desencarnam, Senhor, que eles possam ser acolhidos pelo teu amor fecundo. Dá, sim, a cada um de nós as certezas de que, apesar das nossas dores, nós não nos encontramos sozinhos, que as nossas lágrimas diante das nossas dificuldades sejam banhadas de fé, que a nossa tristeza seja acolhida por ti e transformada em desejo de mudança, para que nós ganhemos a força que está nos faltando para retomarmos a história das nossas vidas. E, por fim, te rogamos que tu nos abençoe, Senhor, que tu nos ilumines os nossos melhores propósitos para que, onde quer que estejamos, sejamos capazes de contribuir para a transformação do mundo em que vivemos. Dá, sim, a todos nós a serenidade de uma noite de paz e de que, nesta semana, nós firmemos propósitos novos para as nossas vidas, finquemos a bandeira da paz dentro dos nossos ambientes domésticos e nos reforcemos de coragem e de fé para os dramas, para as dores que a vida nos traz. Ó, Senhor, nós só te agradecemos pela fé que temos, porque é nela que buscamos a força que nos faltava para superarmos as nossas provas. Por isso, te rogamos pela humanidade descrente, pelos que te desconhecem, pelos que ignoram as tuas leis e pelos que não sabem da vida após a morte. Teu amor, Senhor, que ele seja derramado por sobre todas as tuas criaturas. Misericórdia para aqueles que te desconhecem e que ignoram as leis universais e que se emaranham nos fios invisíveis do ódio e do desamor. Paz para todos eles. Paz para o Brasil, Senhor. Serenidade para todos os que decidem os destinos dessa nação. Misericórdia ao coração dos homens e que o teu amor divino derramado sobre a humanidade nos dê uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, para que, revigorados nos nossos bons propósitos, estejamos aptos para enfrentar as provas que teremos na semana que se inicia. Estejas assim tu conosco, Senhor de todas as coisas e nos guarda na tua paz. Muito bem. A nossa gratidão a Deus, a espiritualidade que nos assiste. A gente vai chegando na edição desse nosso Pinga-Fogo 35. Se Deus quiser, a gente está de volta semana que vem, né, Jorge? Se Deus te permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Muita paz.